Música 12 de dezembro, véspera do Amigo Oculto entre Blogueiras de Brasília e eu vou estar mostrando pra vocês hoje a organização das coisinhas do kit e lógico, eu primeiramente vou me arrumar pra amanhã como amanhã não vai ter muito tempo, que o evento é de manhã eu vou agora me arrumar e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês tudo que eu estou organizando em casa vai ser um pouquinho só, porque vocês só vão ver o restante amanhã então vocês vão ter que conferir até o fim acompanhem o dia de hoje o cabelo já está escovado, unhas feitas e agora vai começar os preparativos de amanhã 13 de dezembro já temos mais ou menos 3 meses organizando essa confraternização com o Amigo Oculto entre Blogueiras e vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu estou organizando hoje, sábado, dia 12 pra amanhã, tá? eu já tinha feito durante a semana as sacolinhas depois eu vou mostrar pra vocês como que elas ficaram aqui tem alguns presentes que empresas deram pra fazer sorteio entre as blogueiras nessa baguncinha aqui do canto tem os produtos da Embeleze já empacotados, tá? e depois eu mostro pra vocês amanhã o que que é tem os kits da Ricoste que eu vou colocar naquelas sacolinhas brancas aqui já são os produtos da Mary Kay que vai ter sorteio também no caso, esse sorteio é da minha parte mesmo como consultora ali naquelas duas caixas tem produtos da Aspa e da Vult que também vai naquelas sacolinhas brancas e aí vocês vendo a bagunça do meu quarto é... eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou montar os saquinhos, tá? não com muitos detalhes que os detalhes vocês verão é... depois em outros vídeos esse vídeo vai hoje pro ar que eu quero que as meninas acompanhem tudo que tá rolando nem tudo será mostrado pra fazer surpresa e... fique aí daqui a pouco eu volto com mais tá doidinha pra saber como é que tá os preparativos posso dizer pra você que é... é um processo um pouco demorado principalmente quando a gente tenta fazer com amor e com cuidado mas pra não perder também a graça eu não vou mostrar pra vocês como é que vai ficar os kits, a sacolinha porque eu vou registrar toda manhã você vai acompanhar o Instagram vai acompanhar as redes sociais tudo vai tá postado lá eu vou mostrar pra você como que ficou a sacolinha da minha amiga secreta aqui ficou desse jeito ó com lacinho eu fiz uma arte bonitinho e... só amanhã você vai saber o que foi que eu dei de presente quem eu tirei né? e agora eu vou passar pro processo de fazer de fazer as demais sacolos né? e... é isso eu agradeço você que ficou até esse momento vendo o vídeo porque eu tenho certeza que você tá muito curioso pra saber tudo, tudo, tudo saber também como nós conseguimos isso se você quer saber como que foi o processo deixe um comentário eu terei o prazer de fazer um vídeo só explicando como que nós fizemos pra conquistar essas coisas e é isso e é isso muito obrigada muito obrigada as empresas que nos apoiaram que fizeram parceria conosco depois eu vou trazer cada nomezinho da empresa um agradecimento especial e eu sei que você vai ficar curioso vai ficar morrendo de raio poxa, eu tô acompanhando e ela não vai mostrar mas se eu mostrar agora vai perder totalmente a graça eu gosto muito de surpresa então você vai ficar na curiosidade porque curiosidade matou o gato e assim eu espero que você nos acompanhe e amanhã tem mais, ok? muito obrigada pela sua companhia fique com Deus até amanhã compartilhe com seus amigos beijos tchau